Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido DJ WL do YouTube, frente das meninas Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá pro setado Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá pro setado Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Sabina quebrada, minha bebida era uma batata Porque ela senta, senti o fogo achada Porque ela senta, senti o fogo achada Só cavalgada, com carácte debochada Vou copalhar, mas me dá pro setado Vou copalhar, já cavalgada Vou copalhar, sua cavalgada Vou baratim, raibixada Vou copalhar, seu cavalgada Vou copalhar, sua cavalgada Vou copalhar, seu cavalgada Estou bebe, pois te tem bairro tomo E que safa de mim, caperim Joguei na régua e o meu dó de deixei fim No transe e agiram em perfuma Todo dia tinha o que ela foi as caras Não te lanço na mão e na cintura Jogador, mas caro da troca, paradidas fecha rosa Do foguê, gudinho, famoso, mas sou caixa Jogador, mas caro da troca, paradidas fecha rosa O Didi Jouzo é o famoso, mas nas pessoas Ela quer me dar, que fugir, tem bala, tem MD No prazo fudo, Jouzo, filha, chora e mãe, não foi Tudo corre, mas é pobre, as perteca, nós contém Presto 48, toque o cu dos traços Presto 48, toque o cu dos traços O Didi Jouzo é o famoso, mas é o famoso